Fala do Marcola que tá tentando fazer uma fuga da prisão em segurança máxima. Ô Snyder, isso aí cara, num país com leis sérias, fortes, severas, o cara nem ameaçaria cogitar uma hipótese dessa, né? De eles articularem um resgate. Aqui acontecem essas coisas, por aquilo que a gente tá cansado de saber, leis fracas, se os caras for lá estourar tudo, arrebentar, matar e resgatar ele lá e for preso, sei lá, 5 anos de cadeia, por aí, vai tá pra rua, vai tá solto, não vai dar nada. Pelo que eu vi, os caras tinham 3 planos pra regratar o cara, mas, pô, graças a Deus nossa polícia aí é muito boa. Um era pra, um era pra, como é que eles iam fazer, que eu vi lá? Um eles iam sequestrar os caras do, os diretor do presídio e exigir que soltasse ele. O outro ia, os caras iam fazer uma rebelião, pra tentar soltar ele, e o outro, eles iam pegar um funcionário lá de dentro, era 3, 3 formas, né? Pegar um funcionário, pra tentar matar o cara, ia ameaçar pra soltar ele. Aí os caras descobriu, mano. Bagulho de série, né? De filme. É, bagulho de videogame. Mas eu vou falar uma parada pra você, é o que eu tô falando, irmão, a gente trabalha aí na polícia, aos trancos e barrancos, com o ideal, porque a gente gosta, acredita, e nossa polícia é boa, irmão, é boa. Se bater de frente aí com os operacionais aí, treinado, vai dar ruim, vai dar ruim, se os caras baterem de frente, vai se machucar.